Música Sete anos entrei na escola, com onze anos eu saí Eu peguei o meu diploma, meio ano a repetir Sou caboclo verdadeiro, ainda não sei mentir O que eu digo que faço, eu não vou como fingir Esse pagode é rimado, somente na letra E A piola é um documento, pra aqueles que possuem Caipira é apelido, e se fala por aí É nome bem brasileiro, você pode arrepentir E não maltrate os caboclos, que é orgulho do Brasil Se não fosse um sertanejo, o cidadão estava aqui Estamos tudo mudado, já não tem pra onde ir Até mesmo o casamento, a mulher que vem pedir Se for indo desse jeito, não sei se vou resistir Me casou cinquenta vezes, se a causa eu consegui Ponho todas no trabalho, e o papai tá por aqui Até a roupa dos homens, a mulher já quer vestir Do jeito que as coisas fazem, nós não vamos resistir Elas que querem dar ordem, fazer os homens cumprir Se ainda chegar o tempo, que as mulheres conseguirem Veste saia nos maridos, pego a viola e vou sumir Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Legenda Adriana Zanotto